Ganhar dinheiro com os seus idiomas. Você já pensou nisso? Você já pensou que trabalhando apenas 8 horas por semana você pode ganhar até 5 mil reais por mês? Eu sou Mariana Ozeica e eu quero te mostrar que isso é possível. E eu sei que você deve estar pensando que isso não pode ser possível, mas eu vou te mostrar que é. Em 2007 eu trabalhava para uma escola de inglês o dia inteiro e ganhava aproximadamente mil reais. Até que uma colega de trabalho se mudou para outra cidade e me deixou de legado 2 alunos particulares. Eu pensei, será que eu sou capaz de dar aulas particulares para estes 2 alunos? Onde um grupo gostaria de aulas para medicina, que eu nunca tinha dado aulas para medicina. E outro era um empresário super famoso aqui na minha cidade. O que aconteceu? Estes 2 alunos em 1 ano viraram 22 alunos. Em 2 anos viraram 42 alunos. Em 3 anos dando aula particular eu tinha 14 alunos em lista de espera para ter aula comigo. E hoje o que eu mais quero é criar mais histórias como a minha. Eu não fico mais focada no dinheiro. O que mais me deixa feliz é colecionar histórias de sucesso como esta e dos meus outros alunos. Eu quero ajudar outras pessoas a serem felizes, porque dinheiro eu já ganho com a minha escola de inglês, que é onde eu estou agora. E nela eu trabalho apenas 3 dias por semana e ganho 15 mil reais por mês. Eu quero te ensinar como chegar aonde eu cheguei, que é na sua independência financeira, para ter mais tempo e liberdade para ser feliz. Se você quer aprender a ganhar dinheiro com os seus idiomas, clica agora no link ou no botão desta publicação.